Convivência, partilha e troca de experiências. Cada vez que os regionais se encontram é assim. Momento de aprender com os exemplos e também com os desafios da evangelização em um país de proporções continentais. Nós crescemos vendo como o outro está caminhando e o outro também cresce vendo como cada um regional está dando passos na evangelização como igreja no Brasil. Mas quando nós percebemos as grandes distâncias dos estados, especialmente da Amazônia, do Nordeste, as dificuldades via navegação, então nós ficamos de cabeça baixa porque nós temos muito e reclamamos muito também. Então é um aprendizado muito grande olhar a evangelização, o espaço geográfico das nossas dioceses com alegria, com expectativa de servir. Entre os projetos que se destacam da Regional Sul 2, está a terceira etapa da missão São Paulo VI em Guiné-Bissau, que agora investe em educação, fechando o tripé fé, saúde e educação. Além do investimento em vocações no Paraná e também nas pastorais sociais. Este ano, o centro das atenções da Igreja Brasileira se volta para a Amazônia. E fazer com que realmente a gente enxergue a igreja a partir do rosto amazônico, um rosto natural que busca preservar a vida e viver interligado com a natureza. De Curitiba, Thais Sterrouf para a Rede Vida de Televisão.